O Auditório de Espinho, Academia, recebeu na noite da passada sexta-feira, dia 4 de novembro, mais um evento inserido na Anta, capital do violino, com a expressividade da violinista Alicia Silverstein, acompanhada pela Orquestra Clássica de Espinho, com direção do maestro convidado G. Mark Barfin. Nuno Almeida, presidente da Junta de Freguesia de Anta Eguetim, aproveitou para prestar homenagem à família Capela, cuja arte de construir violinos tem levado o nome da freguesia de Anta pelo Mundo. Seguiu-se a atribuição dos prémios de mérito aos melhores alunos da Escola Profissional de Música de Espinho. Os vencedores foram Sara Rodrigues e Rui Souza. É um incentivo também que tendemos a dar aos nossos jovens para que continuem a trabalhar e a ter médias e mérito naquilo que produzem e seguramente seremos também reconhecidos não só pelos melhores instrumentos, mas também pelos melhores músicos. Saíram aqui do Espinho e melhoramente tanto. Neste concerto ouvimos obras do classicismo e do romantismo, num feliz contraste e dois concertos para violino, interpretados pela jovem e talentosa Alicia Silverstein. Duas obras orquestrais de Mozart e Monius que complementaram uma noite em que o foco foi para esta solista muito especial. Esta noite musical contou com a presença das vereadoras da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz e Leonor Ledo da Fonseca, bem como com o executivo da Junta de Freguesia de Antiguetim e o presidente da Assembleia de Freguesia, Guilhermino Pereira. A Câmara Municipal de Freguesia, Guilhermino Pereira, Guilhermino Pereira.